A vida tem mesmo algumas surpresas que chegam assim, de repente, bem à nossa frente para nos fazer parar. E é exatamente isso que estamos vivendo hoje. Olha que ironia. Temos carros automáticos, conexão em alta velocidade, drones, satélites, foguetes espaciais. Já fomos à Lua. E quem diria? Um vírus nos parou. Sim, um vírus chegou para nos mostrar o quanto somos vulneráveis. Dos ricos aos pobres, de quem tem pouco estudo a quem tem doutorado. Um vírus que apresenta riscos a todos, sem exceção. E que curioso. Nós que andamos o tempo todo conectados, que temos celulares que nos atendem por comando de voz, nós que vivemos desejando tempo para viajar ou apenas estar em casa para ver filmes ou descansar. O tempo que a gente não tinha, agora temos. Mas a gente já não tem as mãos, as mesmas oportunidades de antes. Não podemos sair por aí, conversar, estar perto, olhar no olho e se abraçar. Quanto à parte ruim de se viver uma pandemia, isso nem precisa comentar. Afinal, todos queremos nossa vida normal de volta. Mas agora a gente precisa pensar no lado bom que podemos extrair de tudo isso. Que a gente tenha a capacidade de repensar e reconhecer que há formas mais interessantes de experimentar a beleza de viver. Quando tudo voltar ao normal, que a gente aprenda definitivamente a valorizar as simples coisas do nosso dia a dia, que na verdade não são nada simples, pois são justamente as maiores riquezas que temos. A vida por ela mesma sem os bens que a gente compra, apenas com aquilo de bom que permitimos crescer dentro da gente. Que a quarentena nos ensine a repensar a vida e fortalecer nossa fé em Deus. Que esse período nos mostre que o que realmente vale a pena é aquilo que não tem preço, que não se compra e não se encontra à venda por aí. Que ela nos ensine que quanto mais a gente oferece ao outro, mais a gente tem. É simples assim. Deixemos o amor se multiplicar e florescer em nossa vida. Que essa seja a principal lição desses tempos difíceis. Obrigado. Obrigado.